Já se arrependa, a roça, eu me convidado Já não fazia tempo que eu não dava perto Não pegava em mim, tudo é o seu exército Só podia apoiar, só olhando pra mim Se eu decidir, eu gostaria que Se eu decidir, eu me vejo, não sou Porque era um peito, só nao, sou O emocionante, não era verdade Eu quero ficar na mesma Que vem aqui no Brasil Porque não sei se fazer na mulher, não A roça, não é de ar, é de tal Quem me vira bem, não é Porque você só entra O seu recado Já não fazia tempo que eu não dava pé Não pegava nem grito, não pegava nem grito Não via a poeira, não olhava bem Se eu decidir, eu vou sair aqui Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou Eu tenho de querer ser o primeiro que eu sou E venha em vida de mão, porque você tem que tentar O som é pra me aventar Que gostou de dar o que você tem